Sabia que eu consegui ficar embaixo da água trinta minutos sem respirar? Trinta minutos ou trinta segundos? Na verdade, eu ia contar até trinta e eu consegui. Ah, trinta segundos. Muito bem, já dá para ser mergulhador profissional. Olha como estou magro, rapidasso. Olha aí então. Meu Deus, é um peixe? Eu vou para os peixes para cima e para baixo. Ou para o lado e para o outro. Já já vou dar um mergulhão aí. Rapinha, vai para fora. Já já todo mundo vai sair, eu vou dar um mergulhão. Não, eu perco, perco. Ainda não pode filmar não, deixa eu falar uma coisa para o rapazinho. Já? Pode filmar? Por aí. Eu vou fazer um espetáculo. Começa a filmar! É um baldeirinho, agora é uma vez. Muito bem! 40, 40, 50, 50, 50, 50. 3, 2, 1 e... Minha nossa, de barriga! 1, 2, 3, 1 e... 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... É só praticar... 1, 2, 3 e... Vai lá! 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... É só praticar. é só praticar já dá pra gente ir pra piscina grande ok pessoal, esse foi o mergulho de hoje mais um pulo? pula, 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 pula pula, pula pula, pula, pula pula, pula, pula já já